gente chegou mais um jogo para mim hoje vamos ver qual é você já deve saber por causa do nome do vídeo né eu estava jogando infinitimum discovery quer dizer estou jogando ultimamente vamos abrir aqui abrindo aqui o pacote olha só olha só olha só olha só o jogo olha só o jogo olha só ralo Master Chief Collection